Música Quer aprender a desenhar rápido e fácil? Então esse vídeo é pra você! Mostraremos como fazer uma verdadeira obra de arte sem muito esforço. Conseguimos seu interesse? Então assista com cuidado! Para a primeira ideia, pegue um pedaço de papel e tintas acrílicas. Aplique listras brancas. Distribua uniformemente na superfície do papel com um pincel largo e plano. Agora faça algumas pinceladas de tinta verde no meio e distribua-as na folha assim. Depois de fazer um laço, pegue o pincel chato novamente e estique a tinta verde para baixo dessa maneira. Adicione um pouco mais de verde de um lado e continue a sombrear, deixando pequenas ilhas onde a cor é mais densa e mais saturada. Ainda não entendo o que há nessa imagem. Gire e dê uma olhada mais de perto. Bingo! Esse é um lago com margens verdes! Quem pensaria que você poderia pintar uma beleza assim com um par de pincéis? Se você criar outro lago em uma fabulosa floresta azul, essas fotos parecem muito impressionantes juntas! Em seguida, pegue um pedaço de papel e desenhe um tronco de árvore nele. Pegue um pincel chato e pinte as lacunas entre os galhos, em cores diferentes. Desenhe com cuidado tentando não ir além das linhas. Examine os contornos com um marcador preto. E agora pegue uma caneta fina e comece a criar. Pinte cada lacuna com padrões diferentes. Tiras, círculos, espirais, curvas, tabuleiros de xadrez... O que você puder imaginar! Deixe a imagem secar e coloque-a em exposição. O que você acha? Você vai tentar? E agora pegue um pincel largo e plano. Mergulhe-o em tinta vermelha e branca assim, para que não se misturem. Agora pegue um pedaço de papel. Escolha um ponto e prenda o pincel nele. Sem tirar o pincel do papel, faça um movimento como esse e desenhe uma linha larga e ondulada. Volte ao ponto de partida e desenhe outra linha para obter uma pétala. Pinceladas duplas dão uma cor em comum com transições suaves, como as reais. Desenhe os caules da mesma maneira. Você pode desenhar um campo de flores inteiro usando essa técnica. E como você pode parar quando cada nova flor fica ainda mais bonita? Em seguida você precisa de uma folha de papel colorida. Desenhe criaturas subaquáticas engraçadas nela. E agora desenhe várias curvas que se cruzam em um pedaço de papel com um lápis simples. Pegue o lápis cor de pastel e comece a colorir as partes do desenho. Escolha uma nova cor para cada área. E cada detalhe para tornar a imagem o mais brilhante possível vá além das linhas. Nós nunca poderíamos imaginar que há tanta diversão no fundo do mar. Para essa ideia, umedeça uma folha de papel com água. Use um pincel grosso. Agora pegue um pouco de tinta. Faça movimentos leves e aguarde até que o pigmento se espalhe. Combine cores diferentes. Faça um desenho abstrato em aquarela. Coloque pontos e pinceladas. Quando a tinta estiver seca, corte a folha em pequenos triângulos de diferentes formas e tamanhos. E agora pegue uma folha de papel em branco e cole todos os detalhes do mosaico nela. Monte o quebra-cabeça da maneira que quiser, combinando diferentes tons e triângulos. Ah, ficamos sem todas as partes? Mas nós apenas começamos! Parece uma boa hora para planejar um novo mosaico. Vem com a gente! Pegue um pedaço de papel. Pinte um padrão de rede usando um pincel de espessura média. Desenhe cuidadosamente as linhas, tornando alguns lados das células mais espessos e outros mais finos. Parece gelo, né? Quando a tinta secar, pegue um lápis. E agora um urso polar. Um rosto, um corpo, patas com garras. Em uma das células. Agora pegue o lápis azul e use-o para desenhar os contornos dos blocos de gelo. Sombreie áreas individuais para dar volume ao desenho. Em seguida, pegue uma caneta fina e repasse os contornos do urso. Adicione alguns pontos para imitar pelo. Sombreie a área sob o urso com linhas suaves. Enfatice os contornos dos blocos de gelo para que eles se destaquem no contexto geral. A etapa final. Delineie algumas áreas da imagem com um marcador preto para que pareça completo. E as rachaduras no bloco de gelo pareçam mais naturais. Esperamos que o urso chegue à costa. Para a próxima ideia, você precisará de um papel retangular branco. Cortado de um lado com um arco, como esse. Pegue lápis coloridos e comece a colorir. Faça uma faixa rosa na borda cortada. E embaixo desenhe alguns peixinhos dourados. Outra faixa sob o peixe. E pinte o restante da superfície da folha com escamas. E pinte-as com lápis de cor. Tente marcar suavemente para que as cores fiquem uniformes. Agora, pegue um marcador fino e repasse o contorno. Adicione os olhos, brancas e barbatanas ao peixe. Separe todas as escamas uma da outra. Sombreie um fundo, mal pressionando o lápis para que a cor fique translúcida. E desenhe escamas no peixe. Pegue um pedaço maior de papel. Torça o peixe assim e prenda-o no centro do papel. Marque as bordas e faça um padrão como esse no papel. Um retângulo com um lado curvo. Cole o peixe dobrado. Termine adicionando uma alça em arco graciosa. E vapor com um lápis simples. Pinte esses elementos. Revise todos os contornos com um marcador permanente. Acabou uma bela imagem em 3D. Ah, que cheiro é esse? Chá ou café? E agora, pegue um prato descartável. Corte as bordas dele. Faça um desenho em sua superfície. Empurre as linhas completamente. E agora, pegue uma esponja com tinta e pinte por todo o círculo. Coloque as manchas perto uma da outra. O fundo deve ficar uniforme. E agora, pegue um pedaço de papel e imprima seu carimbo nele. Pressione bem, alisando-o com uma colher. E agora, remova o círculo e veja o que aconteceu. Lá vamos nós! Vamos fazer um amigo gatinho para a coruja. E sim, esses carimbos podem ser reutilizados. Para essa ideia, pegue um pedaço de papelão colorido e giz. Desenhe um fantasma na superfície com um rabo, uma enorme boca e olhos. E agora, outro fantasma. Tente não pressionar o giz com muita força para que não se disfarça. E outro fantasma. E mais um par. Agora, pegue um cotonete e misture o giz. Alise os contornos. Enfatize os rostos. Em seguida, pegue um lápis branco e desenhe os contornos. Sombreie! Agora, pegue um lápis preto e adicione terror ao seu desenho. Para fazer isso, pinte o fundo com pinceladas perfeitas. Você não tem medo de fantasmas? Nós também não temos. Mas de qualquer forma... BUUUUUUU! Nossas mãos não são apenas para tédio, mas também para desenhar. Coloque a mão em um pedaço de papel limpo saindo do polegar. Contorne com o marcador. Termine o contorno. Desenhe olhos e o bico no dedo. Desenhe a asa no meio da palma da mão. E adicione as pernas. Pinte o pássaro parcialmente. E a imagem está pronta! Agora, pegue mais papel e repasse essas formas das folhas. Você pode fazer uma girafa a partir do contorno com um dedo médio curvado, se adicionar pontos e olhos. O contorno de um polegar em um dedo mindinho dobrado pode se transformar em uma cobra. Você tem um avestruz bonitinho de um punho em círculo. Pinte suas criações! Elas ficaram ótimas! E o mais importante é que isso ajuda a desenvolver a sua imaginação. Para essa ideia, pegue aquarelas. Dissolva várias cores brilhantes na paleta. Coloque muita água. As tintas devem ficar bem líquidas. Pegue um pincel grosso, mergulhe em amarelo e deixe algumas pinceladas no papel. Faça alguns traços de tinta vermelha acima deles. Deixe as cores se misturarem e, enquanto isso, desenhe outra flor. E mais uma! Desenhe caules e folhas verdes. Quando o desenho estiver seco, repasse os contornos com tinta mais espessa. Deixe-os levemente bagunçados. Você fez um buquê maravilhoso! Para essa ideia de desenho, você precisa de lápis de cor. Afie-os! Tente fazer isso com cuidado, para que as aparas sejam sólidas e uniformes. Agora, pegue papel e cole uma ou mais aparas neles. Em seguida, pegue o marcador e trabalhe nas composições. Adicione um barco, uma abelha, um carrinho, um vaso de flores, um doce, um cachimbo. Você gostou? É uma ideia tão simples, mas interessante! O que mais devemos desenhar assim? Alguma sugestão? Você gostou das nossas dicas artísticas? Escreva nos comentários quais dessas ideias você experimentará. Inscreva-se, curta o vídeo e clique na campainha para ver novos vídeos de arte em nosso canal. Tchau! Tchau! Tchau!